A chuva forte foi registrada por vários telespectadores. Teve de tudo, ruas inundadas que mais pareciam rios, congestionamentos a perder de vista e veículos ilhados. Na rua C149, esse motorista enfrenta a correnteza de frente, mas desiste e estaciona no posto de gasolina. Na avenida T11, uma moto foi arrastada pela água e ficou presa embaixo do carro. Do alto de um prédio, um morador registrou como estava na rua 9, setor oeste. Na avenida T15, próximo ao Parque Vaca Brava, um contêiner de lixo foi arrastado pela correnteza e por pouco não levou um carro junto. Veja também por outro ângulo. Olha como ficou a vista do ponto de ônibus em frente ao Tribunal de Justiça, na avenida Assis-Chateaubriand. Essa outra imagem aérea também mostra que os motoristas não quiseram arriscar a passagem no trecho alagado entre as avenidas T8 com a T3. Olha o risco na T15, setor Bueno. Um adolescente segurou o outro pelo braço para não ser levado pela enxurrada. Na marginal Cascavel, perto da Comorgue, esse carro ficou praticamente coberto pela água. No mesmo local, um homem ficou com água até a cintura e teve que procurar um local mais alto para se abrigar. E teve casas inundadas também. Essa foi no setor Coimbra. Olha como ficou a frente da Assembleia Legislativa. Na avenida T7, esse motociclista tentou enfrentar a enxurrada, mas não conseguiu e foi arrastado junto com a moto pelo asfalto. No córrego Cascavel, a força da água se transformou em uma correnteza assustadora. Em frente ao clube dos oficiais, na 87, um homem teve que atravessar a avenida com uma criança no colo porque a água estava quase na cintura. O resultado de tudo isso pôde ser visto na madrugada, depois que a chuva deu trégua. Avenidas cheias de lixo espalhado, lama e vários estragos. Um tronco de árvore foi arrancado e foi parar na calçada do cruzamento com o córrego Cascavel. Ali ao lado, o meio fio começou a ceder junto com o guarde-rei de ferro. E tem mais. E o Jardim América realmente foi um dos bairros mais abalados por essa chuva, viu? Ainda aqui na rua C6, a gente encontrou essa casa que teve a frente muito danificada pela força da água. Olha só o barranco da calçada que caiu, foi parar ali no chão. O portão da casa também foi praticamente arrancado. A gente percebe que a rampa do estacionamento da casa é bem declinada. Então, a chuva com certeza desceu aqui com muita força. A pressão da água era muito grande e acabou causando esse estrago que a gente está vendo. Durante a chuva, teve até artista famoso que terminou ilhado enquanto passeava pela terra natal. O cantor Zezé de Camargo passava pela avenida Anhanguera, mas nem o carro de luxo deu conta do recado. Olha gente, não tem jeito não. A gente não tem, esmarrou aqui. Olha lá, olha lá atrás, tudo eu estou lá da água.